Olá, eu sou Cândido Vacareza, sou deputado federal e coordeno o grupo de trabalho da reforma política. Somente na primeira semana, no debate via internet, nós já tivemos mais de 64 mil acessos. 126 ideias postas pela população que participou, está tendo debate e está tendo votação. Você pode votar. Eu gostaria de cumprimentar todos os internautas e falar do nosso acompanhamento aqui do debate pelo nosso portal da reforma política dentro do E-Democracia. Quero comentar já uma proposta que apareceu aqui do Geraldo César Rodrigues, que defende o financiamento público de campanha. Financiamento exclusivo, público, para os partidos e para os candidatos. Essa ideia do Geraldo, ele entende que é a forma de coibir a corrupção nas eleições. Logo em seguida, abriu-se o debate. O Geraldo é de São Paulo, mas lá de Santa Catarina, o Rafael Terracão, ou Terração, porque ele não botou o Cedilha, nem o tio lá do nome do Rafael, me desculpe se estou falando errado. O Rafael disse que não tem dinheiro no país para financiar políticos e sim que o dinheiro deve ser para coisas mais prioritárias e emitiu sua opinião sobre cada político que ele quis emitir. Eu dei esses dois exemplos para pedir para você participar desse debate. Nós temos milhões de pessoas no país que têm acesso à internet. Todos os brasileiros podem nos ajudar a decidir. Eu, como coordenador do grupo, vou pegar todas as propostas, dar as informações para os senadores, para os deputados e antes de votar. O que for debatido aqui no E-Democracia será debatido no plenário da Câmara. Então, é a oportunidade que você tem de interagir, de se informar, de informar e de decidir. Participe do debate. Participe do debate. Participe do debate. Obrigado.